E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui então mais um vídeo E dessa vez estamos aqui no Farming Simulator Então, e vamos fazer silagem, continuar fazendo silagem aqui Tô aqui no mapa Gross-Kern-Land Esse vai ser o jeito que eu vou falar e é assim que eu acho que é o certo E é isso aí, vamos aqui na silageira então E tá com quatro tratores no Curseplay já Já acabei de ligar eles Galera, já quero avisar aí vocês que eu fiz uma cagada E provavelmente não vai ter mais vídeos lá no Glamvar Porque quando eu fui criar, não sei se foi esse save ou foi outro Mas quando eu fui criar eu criei em cima do Glamvar e eu perdi o save lá Então pra começar de novo é um pouco difícil Então provavelmente não vai ter mais vídeos no Glamvar Por enquanto Vamos supor que mais pra frente lance um Glamvar assim Um mapa novo, um Glamvar novo, alguma coisa assim Com mais coisas e tal Pode ser que nós voltamos a jogar lá Mas nesse Glamvar que eu tava jogando não vai ter mais Porque eu não quero começar de novo lá Porque é muito grande Dá muito serviço E eu sou um cara vagabundo no jogo E é isso aí Deixa eu virar aqui a silageira Colocar o Curseplay pra vir do meu lado esquerdo Pra ele não passar por cima do milho Porque não pode Como eu já tinha dito Eu acho que eu vou colocar o pack Os meus mods pra download Não são meus Vou deixar bem claro pra ninguém falar que eu tô roubando crédito Eu não fiz nenhum mod Porque eu também não sei fazer mod Eu só vou colocar eles pra download Do jeito que eles vieram ao mundo Do jeito que os criadores colocaram ele E eu só vou colocar pra download Porque pra quem quiser jogar comigo Joga Comigo não Quem quiser jogar comigo não Vou entender Como se eu estivesse criando um server E vão jogar online Mas quem quiser jogar com os mods Que eu tô usando aqui Eu vou colocar pra download Não vai sair nesse vídeo Não vai sair, tá? Não, então não Se vocês olharem aí na descrição E não tiver o link pra download É que não vou colocar nesse vídeo Porque ainda não completei o pack Quando eu completar Colocar todos os veículos que eu vou usar Aí sim eu vou colocar pra download Pra vocês baixarem Daí quando sair eu vou avisar também no vídeo E não vai ser nesse vídeo Já tá quase enchendo ali Flieg A capacidade dele acho que é 60 mil Se eu não me engano Vou fazer silagem aqui E vou deixar lá guardado pra Pra transformar em strume Pra jogar na roça Adubar a terra E depois disso daqui Eu vou colher alguma coisa Não sei se eu colho trigo Ou canola Ou cevada Não sei o que é que eu colho Vou pensar ainda Ah, já tem gente aí Perguntando pra mim Se eu vou comprar o Farming 2013 Galera Eu espero que dê pra mim comprar Eu não sei ainda Não garanto nada assim Que eu vou comprar e tal E tal Mas eu vou ver Se tudo der certo Eu compro Se eu tiver dinheiro Quando ele for lançado E se der pra comprar também Se não for assim Muita burocracia Eu compro Espero que vocês comprem também Tomara que o multiplayer Do Farming 2013 Seja bem melhor Pra jogar com mais gente Eu Eu acho que seria legal assim Jogar com bastante de gente Num server só Pra Aparecer mais real E sem dar lag O melhor Já encheu já uma carretinha Acredito que já tá vindo outra Já Tá aqui ó Esperar ele manobrar ali Isso aí Já quero pedir já Pra quem que Não tá inscrito no meu canal Por favor Se inscrevam aí Fazendo o favor E isso aí Pra Pra não perder nenhum vídeo Às vezes não tá inscrito Daí Pode ser que curte os vídeos Que eu faço Daí às vezes não se inscreve E pode ser que saia um monte de vídeo E não acha Ou alguma coisinha E fica perdendo os vídeos Daí é meio chato Então Pelo menos assistindo todos os vídeos Sabe tudo que vai acontecer Já Daqui uns tempos Eu fiquei meio triste Que eu perdi o Glembar Eu curto o Glembar Já fiz acho que Umas três séries dele Já Eu não enjoo de jogar nele Enjoar eu enjoo Mas não assim Tipo de começar de novo Mas é que como eu perdi O save Eu fui entrar agora No jogo Eu ia gravar nele Só que daí Como eu vi que não tava lá Daí na hora Já dá raiva E eu não quero mais jogar Só se lançar um Glembar Muito bom mesmo Daí eu vou voltar nele Falando em lançar Glembar O Thiago Planeta Lançou uma atualização Do Glembar Agora Nela tem No mapa tem Opção de você Vender a silagem Ou já vender o strume Bem legal Pra quem curte Tipo fazer silagem Assim E ter que ficar Armazenando 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 E não dar dinheiro Então agora Você pode fazer Silagem E já ir vender lá Então conforme Você vai fazendo a silagem Já vai indo Vendendo Chegando aqui No canto Já Aí galera Esse mapa aqui Eu não vou jogar ele No multiplayer Ele vai ser single player Eu não sei se eu já disse Isso pra vocês Mas vai ser single player Aí Vocês podem perguntar Aí Ah mas o Glembar Que era multiplayer Não vai jogar mais E Não vai mais jogar multiplayer Eu vou galera Eu acho que eu vou Procurar um mapa novo Eu não sei ainda Qual mapa que eu jogo Eu vou procurar um mapa E vou Criar um pack Pra jogarmos No multiplayer Agora eu não tô Com um pingo De vontade De procurar Um mapa novo Quando der vontade Eu procuro Ok Eu pensei Que o blog Ia entrar De férias Mas pelo jeito Não entrou não Pelo jeito Agora Tipo As férias dele É postar mais coisa Porque Tá lá o anunciozinho Lá de que Do dia 20 Ao dia 30 Vão O blog Pode ficar um pouco Desatualizado Mas tá mais atualizado Do que quando Tá trabalhando Vai saber Vai entender Esses caras Só porque Falou que era Pra entrar de férias Agora tem Prévia de mapa Tem um monte De monte Pra download Uma penca Vai fazer o que É melhor Bom para nós Eu não ia entrar De férias mesmo Então Pra mim Pra mim Não mudou nada Ah pessoal Eu tô pensando Agora no meu canal Aqui Ele tá Liberado Pra fazer Livestream Livestream É Eu acho que é assim Que fala Eu vou falar Desse jeito Porque eu quero Também Eu sou um cara Que eu tenho A minha própria Língua O meu próprio Idioma Então Eu vou falar Do jeito que eu quiser Então Meu canal Tá liberado Pra fazer Live E eu tô pensando Em Qualquer dia Desses Eu fazer uma Live Com vocês Tirando dúvidas Sobre mods Não assim Sobre como Criar mods Porque Esse daí Eu também Não sei criar mods Mas por exemplo Como colocar Algum mod No jogo Ou configurar Alguma coisa Então eu tô pensando Em fazer uma Live Pra isso Pra ajudar vocês Que eu percebo Que tem bastante Gente aí Com dúvidas Sobre essas coisas Então eu vou Fazer uma live Só que quando eu for Fazer eu vou avisar Vocês antes E eu vou Programar ela ainda Certinho Tudo Vou pensar Certinho nela Eu não fiz ainda Vai ser a primeira Eu ainda tenho que Pegar o jeito Ver como que funciona O negócio Eu ainda sou novo Eu ainda sou pato Nesse negócio Já tá Chegando no final Da tarde Chegando não Já tá no final Da tarde Aqui no jogo Esse jeito Que eu tô jogando Com o Curseplay Pra quem não Tem o jogo Multiplayer É a melhor Forma de se jogar Pode ver É como se eu Tivesse jogando Multiplayer Eu vou na silageira Os cara Vão no Os Curseplays Vão no Trator E Não dá tanto Problema Antes dava mais Problema ainda Só que se você Souber gravar O Curseplay Certinho Do jeito Melhor que tiver Você não vai ter Problema com eles Pelo menos até agora Eu não tive nenhum Problema com esses Curseplays aqui Eu só ligo ele E já era Só fico aqui só Eles dão conta De ir lá Descarregar E esperar Pra vir aqui na silageira Então é bom demais Chegar até ali Na ponta Achei legal Esse mapa aqui Que Por exemplo O milho É alinhado Alguns mapas O milho É alinhado Mas depois Que você Cole A textura Do chão Fica como se Ele tivesse Tudo bagunçado E esse daqui Não Esse daqui O milho É alinhado E a textura Depois de colhido Continua alinhado Então Mudou bastante Isso daí Achei legal Também isso Relembrando aí Pra quem Não sabe Ou pra quem Esqueceu O lançamento Do farming 2013 Tá previsto Pra outubro Desse ano Mesmo De 2012 Então E também E também Pra quem Acha Assim Ah Mas Os caras Não fizeram Farming 2012 Já pularam Do 11 Pro 13 Mas O farming 2012 Ele veio No iPod Eu acho É um Aplicativo Lá pro Celular Que é o Farming Então Ficou legal Tem o Farming 2012 Que é Pra celular E o 2013 Que vai ser O pra PC Também E o 2013 Não vai ser Somente Pra PC Vai ser Pra Play 3 Também Parece Acho Que é Play 3 PC E mais Alguma coisa Que eu Não tô Lembrado Agora Pessoal Da guia Antes lá Fazendo Um bom Trabalho Pra isso Que eu Pago Eles Fazer O que Bom Galera Então Acho Que eu Vou Encerrar O vídeo Por aqui Porque Senão Vocês Já vão Enjoar E já vão Vomitar De tanto Eu ir Pra lá E pra cá Fazendo A silagem Aqui Vou tentar Dar uma Adiantada Aqui Pro Próximo Vídeo Eu já Tá Fazendo E selagem E selagem E selagem E selagem De novo E então É isso aí Galera Espero que Vocês Tenham Gostado Do vídeo Não se Esqueçam De dar O joinha Adicionar Os favoritos E também Se inscrever No meu Canal Pessoal E até O próximo Vídeo Falou Fui Tudo Bom